Aprender um outro idioma, uma outra língua é fundamental para muitas carreiras, ajuda a impulsionar. E quando a gente pensa nisso, sempre vem à cabeça o inglês, o francês, o japonês, o chinês, enfim. Mas tem um outro idioma, uma outra linguagem que com certeza vai fazer diferença na sua carreira, que é a linguagem da empresa onde você está, onde você acabou de chegar. As pessoas dão nomes diferentes ou sotaques diferentes para cada coisa. Então, orçamento pode ser budget ou budget, não importa, previsão, forecast, reprevisões, enfim. As empresas têm palavras próprias, idioma próprio. E quanto antes você aprender esse idioma, o significado dessas palavrinhas que são tão ditas, siglas, que são tão faladas nessa companhia, mais rápido você vai se sentir integrado e mais rápido irão te integrar. Então, não perca tempo, tome nota, preste atenção e vire a chave para esse novo idioma. Então, não perca tempo, tome nota, preste atenção e vire a chave para esse novo idioma. Então, não perca tempo, tome nota, preste atenção e vire a chave para esse novo idioma.